Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumbá e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, ultimamente a gente está fazendo diversas modificações na Ford Ranger, mano. Mudamos o farol, mudamos o para-choque, botamos um monte de coisa na caçamba dela, fizemos diversas coisas, inclusive a gente remapeou ela, a gente estipou, deixamos ela com aproximadamente 40 cavalos a mais. A gente está fazendo diversas modificações, só que, mano, acontece que a gente nem está andando com ela, a gente só instala, instala, instala coisa e eu nem estou aproveitando muito dela. Eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, só instalando coisa e fazendo os upgrades. Mas no dia de hoje, rapaziada, a gente vai fazer uma coisa que eu adoro fazer com todos os carros, com tudo que tem em roda, para falar a verdade. Hoje a gente vai fazer drift, mano. Estamos aqui mais uma vez no Spill's Joy Music Park, que é a minha segunda casa e como vocês podem ver hoje, o dia está bem nublado. Na verdade, acho que vocês não estão conseguindo ver. Agora melhorou um pouquinho, na verdade está meio nublado, está até quase chovendo, mano. Então a gente vai aproveitar esse tempinho bem ameno para a gente molhar a pista aqui do Spill's Joy e para a gente fazer drift, mano. A primeira vez eu quero fazer com a pista molhada, né. Na verdade, eu até estava esperando chover, mano, mas não está chovendo na minha cidade. Faz quase um mês que não chove aqui, só dá uns pingos e quando chove eu não estou por aqui. Então está difícil. A gente vai molhar a pista para ver se a gente consegue fazer uns drift, mano. Depois, se der certo, se eu conseguir, a gente vai deixar a pista secar e aí sim, vamos fazer drift no seco. Agora que a gente remapeou ela, mano, eu acho que ela vai fazer drift. Porque ela é original, ela sofria. Ô, caminhonetezinha manca! Ela é muito forte, mano, ela tem bastante torque, só que ela é bem devagar, hein. Então para o drift era bastante prejudicial, ela não saía muito. Agora que a gente remapeou, eu acho que a gente vai ter uma chance de fazer drift. E aí, botô, beleza? Tudo bom? Mano, hoje a gente vai fazer drift de caminhonete. Você acha que ela vai sair de lado? Não, acho que não. Não? Muito pesada. Como assim? Muito pesada para fazer drift de caminhonete. Não, mas eu shippei ela, mano. Ela tá agora remapeada, tá? Com 200 cavalos. Remapeei, shippei. Botei chip, chip. Então, vamos ver, mas eu acho que não, hein. Mas com acessório, tudo vai novo? Tu vai botar, bicho tá para fazer? Daí, mano, caminhonete é para dar pau. Então vamos, né? Só que assim, agora de primeira, eu queria que estivesse chovendo, mas não tá chovendo. Vamos molhar a pista. Bora. E aí, eu acho que ela faz. Não sei o que eu realmente, eu acho que ela não vai fazer. Mas molhadinha a pista, acho que vai. Vamos fazer só numa curva, molhar só uma curva. Só uma curvinha, é. Se der, molhar a pista toda, mas se não der, a gente molha só uma curva. Tá, mas eu acho que ela não vai fazer, hein, mano. Tá, me ajuda a molhar ali, então? Vamos, bora. Oi, tio, vamos molhar a pista ali, me ajuda? Vamos, vamos lá. Segura ali a mangueira para mim? Daqui. Não, aquela mangueira, mano. Tu já quer coisa feia, né? Eita, tio. Rapaziada, é perdido, mano. É perdido. O boto caiu desse morro aqui, ó. Tá tudo certo aí? Machucou, não? Olha, arranhou a barriga. Se cagou todo, mano. Eu não quero mais, não vou fazer mais molhar nada. Não, me ajuda lá, mano. Eu não tive culpa. Oi, 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 oi. Quer me derrubar também, né? Mano, eu não tive culpa. Vamos lá, vamos lá. Ajuda aí, pô. Tá pisando na lama. Não vai entrar na caminhonete mais. Ô, boto, não pode sujar a pista, mano. Cair ali no barro, como é que eu não vou sujar? Mas vai se limpar no meio da pista, mano? Ó, tudo sujo de barro agora aqui. Os caras vão brigar com a gente. Vai, vamos regar o asfalto aqui para ver se cresce água aqui. Cresce pneu. Pera, para ver se cresce pneu. Bem, já molhei uma pista. Está tudo molhadinho, tudo prontinho. A caminhonete já está aqui ligada, aquecendo o motor. Então agora é só a gente ir para a pista mesmo, acelerar, ver se a Ford Ranger vai sair de lado. Mas eu vou falar para vocês, rapaziada, eu estou com um pouco de medo, mano. Porque a caminhonete, ela é grandona, mano. Ela não é um negócio para fazer drift. Estou com medo que ela vai tombar, mano. Sério, estou me cagando em todo. Vocês sabem que a minha caminhonete é zerada, né, rapaziada? Tipo, eu estou um mês com ela. Imagina se dá algo ruim, mano. Sério, eu me mataria. E aí, rapaziada, bora lá fazer um driftzinho comigo? Bora. Vamos junto? Beleza, pode subir aqui na caçamba aqui. Como assim na caçamba? Ah, não, vai querer ir dar banco de carona? Não, muito bonito, mano. Ah, não. Bora, Buto, na caçamba? Ah, estou com medo da caminhonete tombar e o bonito vai atrás. Não, vamos, vamos, vamos. Tem coragem? Eu tenho, cara. Então quero ver. Mas eu não tenho seguro de vida. Não, pega um capacete e vamos aqui na caçamba, duvido? Bora lá, pô. Deixa de ser cagão, mano. Vamos, vamos, vamos. É só se agarrar aqui, ó. Agora tem protetor de caçamba, tá bem? Não, mas se tombar, se tombar, nós dois vamos morrer. Mano, já está secando a pista aqui. Não adianta não to molhar muito, ela já secou. E o combustível também está baixo. A gente vai ter que agilizar aqui para o negócio não demorar muito, mano. Mas eu acho que vai dar certo, tá ligado? Eu estou confiante que essa caminhonete aqui vai fazer drift, mano. Mano, já está acabando a gasolina, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar esse troço aqui. Vamos lá, vamos ver se vai agora. Mano, que da hora. Moleque, a caminhonete é top, mano. Se tivesse a pista inteira molhada, mano, eu fechava ela, juro para vocês. Mano, que de boa, de boa. Achei que ia ser mais complicado. Agora rodei, 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 rodei. Rodei, rodei. Não, rodei. Mano, que louco, louco. Sério, eu me divirto muito, mano. Eu acho que drift é a coisa mais legal da minha vida. Porque só a saídinha de lado com a caminhonete eu já fico todo bobo, mano. Olha, no seco ela também sai, mano. Mas ela já é meio desengonçada daí, tá ligado? Ela já fica meio braba. Seguinte, eu vou aumentar um pouco a pressão do pneu para a caminhonete deslizar mais ainda. E eu vou falar para o Steel ir na caçamba. Vamos ver se ele tem coragem. Mano, vocês viram que da hora? Falei que fazia drift. É, mas não é aquela coisa toda. Não, é drift, mano. Saiu de lado acelerando é drift. Agora eu quero saber, vai ter coragem, mano. Vamos, vamos, vamos na caçamba. Eu senti que ela deu uma reconcheteada ali para tombar. Não, não, não. Vamos, vamos, ó. Já peguei até um capacete para ti, mano. Tá, mas tu não quer me... Cara, tá com medo, eu tenho certeza que o boto vai. Porque o boto tem corajoso. Eu não, porque eu já caí e arranhei a barriga. Já caiu? Então, eu tô contigo, mano. Bora lá, bora lá. Ô, confia em mim, mano. Não confia em mim. Pô, os caras não confiam em mim, mano. Eu já dei 4, 5 voltas aqui. Não errei nenhuma. Os caras estão com medo. Tem que ser louco mesmo. Vou falar bem a verdade para vocês. Tem que ser bem louco para ir na caçamba. Ô, segura bem, hein. Tu não avacale... Onde é que eu vou segurar? Não vou avacalear, não vou avacalear. Onde é que eu vou segurar? Ah, segura aqui, ó. Aqui, sei lá, mano. Fica aqui no cantinho, ó. Segura aqui, ó. Aqui, ó. Segura aqui, ó. O seu forro aqui, ó. Não, não, não. Aí é perigoso. Aí é perigoso. Fica sentadinho aí. Demorou? Bora lá. Não, a outra mão lá, ó. Aí, fechou. Boa sorte, Deus esteja contigo. Não, pera aí. Não, bora, bora. Se eu quiser desistir. Aí tu fala... Aí tu pula da caçamba. Bora lá, moleque. Vamos desligar o controle de tração agora. Botar o capacete mais podre aqui do que eu encontrei aqui para usar. Ih, moleque. E está acabando a gasolina. Isso é interessante eu falar. Não, não, parou, parou. Ô, por quê, por quê? Não, 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 parou. Para, para. É muito não, não, viado. Não vem, não vem, tio. Agora já não tem volta. Não tem volta, não tem volta, mano. Não tem volta, não tem volta, mano. Não tem muito. Escorregar. Só segurar, mano. É só segurar. Ô, Bruno, não, 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 Bruno. Bruno, não. Não, viado. Para, Bruno, para, para, para. Deu, deu, deu. Deu, deu. Não, não, não. Para, para. Não, mais uma, mais uma, mais uma. Bruno, não. Ô, segura aí. Segura aí. Não, Bruno, Bruno, para. Deu, 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 Bruno. Bruno, deu, deu. Deu, machucou o meu braço. Machucou, machucou. Para, para, para. Para, Bruno. Cagão demais, mano. O senhor é muito cagão, mano. Ficou chorando de alta a volta toda. Para, 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 para. Onde que machucou o braço? Porra, viado, estou apertando o tempo. Ficou com medo. Porra, viado. Vem aqui, cara. Ah, para. Porra, minhas pernas estão tremendo. Ficou com medo mesmo. Mano, é muito cagão esse tio, velho. Tá louco. Quem que é o próximo? Eu. Quer mesmo? Bora. Sério mesmo? Não, não. Elas muito pesadas. Ah, tu não quer ir, mas fala para os outros ir. Ah, fala sério. Tipo assim, eu vou sempre encerro, Tigo. É legal pra caralho. Eu imagino que é legal, mano. Mas o mesmo tempo que é legal, tu fica com medo do bagulho de tombar, tá ligado? Mas vai tombar como? Ela dá uma sacudida assim, ó. Tá molhado, ela escorrega. Não, ela dá uma sacudida assim, Bruno. Como é que é que você sabe hoje? É assim, ó. Ah, o Broto sabe como é que faz. O Broto? O Broto sabe como é que faz. Eu não posso ir isso aí, cara, porque se eu não tenho como me agarrar, eu tenho os braços curtos, cara, vamos me segurar onde não tem. Não, mas se tombar, amortece. Passa a catraca. Mano, vocês são um bando de cagão. Passar a catraca? Eu vou, daí. Tem que passar a catraca. Vamos passar a catraca aqui, então. Aí, mano, vamos botar a catraca aqui. Bora lá, Broto. Deu problema só. Por quê? Não entra o capacete. Não entra o capacete. Pera aí, pega esse aqui, vamos ver esse cabe. Esse aqui, ó. Esse aqui, não, agora entalou, mano. Não, põe esse aqui, acho que esse aqui vai caber. Formiga atômica. Aí, coube, né? Fechou. Bora lá. Parece aquele filme da formiguinha, tá ligado? Que trabalha, bate o bagulho aqui, ó. Não, tá massa, mano, tá bonito. Mano, a gente vai amarrar ele aqui, ó, na catraca. Já que o estilo ficou falando, aí que, ah, não sei o que, escorrega, mano. A gente vai amarrar o boto. Aí, eu acho que não vai escorregar. Senta lá naquele canto ali. Instinto de segurança, hein? Porra, não tem o de segurança. Não, não. Aqui, pelo amor de Deus, não vai botar a mão aqui que vai balançar a caçamba. A roda vai decepá-teus dedos, mano. Sério? Mas, claro! Vai botar o dedo aqui, imagina se a roda sobe aqui. Arranca os dedos fora, mano. Eu sei que não tem, é complicado. Tá perto de quem? Feito! Ó, qualquer coisa é só falar pra parar que eu paro, tá? Mentiroso. Boa sorte. Tá de boa! De boa! Que, de boa? De boa! O estilo é um cagão, mano. Ficou chorando o tempo todo. O estilo é um cagão, mano. E aí, boto, gostou? E aí, boto, gostou? Boto, com tortura, juro por Deus, cara. Juro por Deus. E tem o caboclo aí? Não, do caboclo branco acabou. Tô com tortura, velho. Essa cita tá me apertando aí, ó. Vou soltar. Era pra falar a palavra aí. Não, eu tremei. Não é? Tá com a língua presa, o que ele viu? Eu mordi a língua na hora que tu puxou o bagulho. Tá de boa? Tá de boa mesmo ou tá ruim? Sou meio um pouco todo só. Um pouquinho todo? Eu mordi a língua na hora que tu foi uma hora, pô. Rapaziada, lembrando que toda essa brincadeira foi feita por profissionais, mano. O boto aí, o estilo são dublês de cinema. Então foi tudo... O boto é dublês do Leofo de Colônia. Foi tudo preparado com muita precaução, muita segurança, mano. Tinha bombeiro aqui. Não tentem fazer isso em casa, rapaziada. Pelo amor de Deus. Isso é brincadeira que a gente faz aqui num ambiente seguro, num ambiente fechado. Com controle, com supervisão de profissionais. Beleza, rapaziada? Fica o aviso aí, mano. Não façam isso em casa. Mano, agora quero ver o 4 aqui. O 4, eu ia falar por causa de 4 não, mas fica, faz o 4 aqui. Eu juro que não dá ozinha. Não fica. Tá meio tonto, cara. Mano, agora vou falar uma coisa pra ti. Parabéns. O estilo. Vamos bater palma pro boto. Ficou te cagando todo. Ele tinha cinto de segurança. Ah, tá. O cinto mudou muita coisa. E o peso dele ajustou na caminhonete, eu não tinha balançado. Estou leve, mano. Não, nada a ver, mano. O estilo, a menininha, rapaziada. Ficou a volta toda. Se te levar numa montanha russa, lá no Beto Carreiro, você caga todo. É mais seguro do que ficar aqui na caçamba. Não, mas óbvio que é mais seguro. Qualquer lugar na terra é mais seguro do que na caçamba. Eu não falei nada, não gritei, não esbocei reação como o pessoal ouviu. Não, exatamente. O que a gente não faz por um vídeo comigo? Galera, vamos falar um negócio. Deixa aqui. Quem que é mais corajoso? Boto ou... Eu não esbocei reação. Acho que o Boto vai ganhar porque o estilo... Não, não, não. Não, eu ganhei. Rapaziada, brincadeira de hoje finalizada com sucesso. Mano, foi tenso levar a rapaziada na caçamba. Dá um medinho a mais, né? Porque sabe como é que é. É a vida de uma pessoa em risco. Mas deu tudo certo, mano. Muito tranquilo. Foi bem de boa. E o mais legal que eu estou mais feliz, pessoal, é que a caminhonete fez drift, mano. E que drift, hein? Não foi só uma saídinha de lado. Tudo bem que no seco, mano, ela já é mais complicada. Ela já dá aquela travada. Porém, no molhado, mano, fez top demais. E digo pra vocês, o dia que chover, eu vou voltar aqui pro Speedway e a gente vai zerar essa pista. Galera, eu vou fazer drift tudo isso aqui, mano. Sem parar. Vem lá, faz aqui. Vem cá, vai lá, vai lá. Mano, vou ficar fazendo sem parar. Só que tem que chover, mano. Porque molhar a pista toda não tem como, né? A mangueira não é tão comprida. Mas quando chover, eu vou voltar aqui, mano. E a Ford Ranger remapeada, galera, nota 10, mano. Muito, muito top. Que que é isso, hein? Quem diria, Ford Ranger fazendo drift. Galera, se vocês quiserem ver mais vídeos a gente fazendo maluquices aqui com a Ford Ranger, mano, deixa aqui no comentário que a gente vai tá aprontando mais coisas planas. Beleza? Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, mano, não esquece de deixar aquele like aí pra fortalecer. Ajudar a gente sempre a fazer mais vídeos retardados como esse. Se vocês não são inscritos no canal, mano, não perde tempo. Se inscreve aí, ativa as notificações pra ficar ligado em tudo. Então é isso. Eu sou Brumbara, vou ficando por aqui. Fui! Eu sou Brumbara, vou ficando por aqui.